Esse é o presídio de Tremembé. Talvez você não saiba, mas os presos que estão aqui e em outros presídios do Brasil também votam para escolher presidente. As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas, você precisa saber, antes de votar no próximo dia 30 de outubro. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. Olha só. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. E quer saber por que isso acontece? Porque o Lula defende coisas desse tipo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos, ataltar-me sendo violentado, afafinado, pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante evento em Maceió, que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. Eu fui na cadeia, dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, parar a greve de fome e foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. Você não sabe, Lula, mas a família do Vitor Hugo sabe. O Vitor Hugo foi assassinado por um dos bandidos que você mandou soltar. Agora imagina se o Lula volta. O bandido sequestra a pessoa, ameaça a família, é preso, faz uma greve de fome e é solto. E pode matar o inocente. Tá explicado porque que os bandidos gostam tanto do Lula. Os criminosos escolheram o Lula para presidente. Eu sou o Lula, não sou por cenário, não. Eu bato no Lula. Lula e os partidos de esquerda que o apoiam defendem a saídinha de traficantes, agressores de mulheres e assassinos dos presídios. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. Bom, se por um lado o Lula é o mais votado pelos criminosos, por outro lado, o presidente Bolsonaro é o mais votado por quem trabalha e produz. No assentamento Aritapera, no Pará, 92,2% de pessoas votaram Bolsonaro. Em Agnel Divino, em Rondônia, 88,6% de pessoas votaram Bolsonaro. No Rio Juma, no Amazonas, 76,1% de pessoas votaram Bolsonaro. Nesses assentamentos onde vivem pequenos produtores da agricultura familiar, o presidente Bolsonaro entendeu o valor da terra, entregou títulos de posse e está ajudando milhares de famílias a prosperarem. Não vai tirar nunca essa alegria de chegar bem pertinho do presidente e receber da mão dele isso aqui, ó. Não é maravilhoso? Você ter sua terra para você fazer tantinho, né? E quem fez isso? O Bolsonaro. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem, se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. Vocês foram às urnas e confiaram no nosso trabalho. Um voto de confiança na economia brasileira, na criação de empregos, nas casas populares, no auxílio Brasil de 600 reais, no preço da gasolina lá embaixo. O nosso compromisso é com o nosso Brasil. É com você, trabalhador e trabalhadora brasileira. É com a nossa liberdade. É com o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. O presidente Bolsonaro vai reforçar o policiamento nas ruas, equipando melhor as forças policiais em todo o país. E agora que a maioria do Congresso está do seu lado, nosso presidente finalmente vai endurecer as leis para acabar com a impunidade. Tudo isso para proteger a família brasileira. Amor é o que eu sinto no peito por você. É assim Fique doi neles!